Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo tanque de combustível Sundal Hunter 90 para o nosso cliente Rogério, ele que efetuou a compra através do site Mercado Livre para fazer a entrega para o Cristiano, ele que é Duque de Caxias, Rio de Janeiro, fizeram a compra através do site Mercado Livre. Bom, o produto foi embalado aqui em quatro camadas de plástico bolha, para proteger mais o produto, assegurar que chegue sem detalhes algum. Foi feito a colchoada aqui nas pontas, para que caso ele venha sofrer algum impacto, não venha danificar o tanque. Sabemos que entre o lojista, a gente, o Guarani Auto Peças e o cliente, a entrega dos correios, no momento estão passando por demanda de envios meio que prejudicada, porque eles estão fazendo paralisação, então a gente reforça para que se caso o produto ficar muito tempo guardado nos correios, não venha a ter problema. Como eles estão fazendo isso, a greve até mesmo merecida, devido ao que tem acontecido. Bom, o produto foi embalado, agora a gente vai condicionar na caixa, o cliente até o momento não fez contato, assim que fizer, a gente vai estar enviando os vídeos de modo online pelo Guarani Auto Peças.